Temos posicionamentos concordantes e divergentes aqui, o espírito do debate será estimulado, contato físico somente acima da cintura, o cotovelo somente abaixo do pescoço, Miguel Conde me autorizou a usar o spray de pimenta. Muito bem. O primeiro, eu acho que o Graciliano foi um escritor que teve uma exata noção de que a arte e a literatura não poderiam ser subjugados pela política e pela ideologia. Ele foi um intelectual comprometido, participante, os seus escritos têm uma forte inserção nos contextos sociopolíticos e econômicos e culturais do país, mas em nenhum momento o Graciliano permitiu que as palavras de ordem, que os eslogans, que a retórica político-partidária subjugasse, oprimisse, sufocasse a sua expressão literária. Ou seja, ele, embora a partir de agosto de 1945, tenha sido filiado e militante do Partido Comunista Brasileiro até a passagem, final em 1953, e enfrentou enormes incompreensões dentro do PCB por essa atitude de lucidez e de sensibilidade para preservar a autonomia relativa da obra de arte diante da ideologia da política, ele, mesmo em duas obras póstumas, Memórias do Cárce e Viagem, que retrata a sua passagem pela União Soviética, extinta União Soviética, ele nunca cedeu ao elogio fácil, ele nunca cedeu ao culto à personalidade e nunca cedeu ao panfletarismo. Graciliano Ramos, afinal, é patrimônio exclusivo da esquerda? Eu só gostaria de dizer que o Denis falou muito bem. Eu concordo plenamente com o que ele disse. Ontem estávamos sentados aqui na sala, ouvindo Gilberto Gil e a Marina Meloís Souza, falando da importância do IFAM para a preservação de Paraty. O IFAM é um projeto que saiu do Estado Novo. Não saiu do lado mais sinistro do regime, mas saiu do lado mais iluminado, através de um projeto de Mário de Andrade. Graciliano não era Cassiano Ricciardo, que era um ideólogo do Estado Novo. Ele, como diz o Denis, estava escrevendo suas crônicas sobre aquilo que ele conhecia, sobre o Nordeste. E essas crônicas não são muito diferentes daquelas que escreveu em 1931, em Alagoas. Eu concordo plenamente. Não há nenhum problema com essa participação, não há problema, concordo plenamente. Também concordo, discordando num ponto. Eu acho que ninguém está pondo aqui, em dúvida, a honradez de ninguém. O problema é que a relação dos intelectuais com o Estado no Brasil é uma dimensão tão constitutiva da margem de autonomia, de operação, de que eles desfrutam, de que nós não podemos converter isso em um problema pessoal. Isso é um problema de inserção histórica e política decisiva para se entender a história intelectual do país. Certo? Quer dizer, na Argentina, os intelectuais não dependem do Estado, dependem dos magnatas da imprensa. E essa relação com os magnatas da imprensa é muito decisiva para entender o início da carreira do Borges. Certo? Do Robert Alto. Quer dizer, há um problema estrutural que não é um problema que depende da escolha de nenhum intelectual. Agora, os intelectuais não podem querer converter esse imaginário que eles têm de que eles trabalham para um poder constituído e conservam a autonomia plena. Isso é só na fantasia, certo? Só. Eu queria dizer que concordo com o Sérgio e queria dizer que, do belo livro dele sobre os intelectuais, as classes dirigentes do país, há um prefácio magistral de quem ele convidou em excelente hora, que é o professor Antônio Cândido, e que... É um desverde da minha geração. Exato. E eu queria lembrar que no livro do Sérgio, no livro clássico do Sérgio, de leitura obrigatória, há um magistral prefácio do professor Antônio Cândido que também faz uma ponderação ao Sérgio, que eu gostaria também de tomar para mim e ir fazendo, portanto, um fecho aí de... Inclusive, dizendo que o Sérgio foi muito feliz nessa lembrança sobre o campo intelectual, as contradições, as mazelas, as dificuldades, de fato, de separar as fronteiras de quem está servindo, de quem está colaborando, de quem está participando das várias esferas de poder. Essa observação do Sérgio merece o aplauso. Só queria pegar uma frase do professor Antônio Cândido, que é, eu tomo para mim, e aplico não apenas, evidentemente, ao caso individual de Graciliano, mas todos aqueles que durante o Estado Novo, a ditadura, exerceram funções na órbita do MEC com honradez e com coerência e procurando dar o melhor de si para o país e para o seu povo e para a sua sociedade. Diz o professor Antônio Cândido, uma tradução com as minhas palavras, pedindo desculpas ao mestre, se por acaso não foi exatamente de memória, existe uma diferença entre servir sob uma ditadura e servir a uma ditadura. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos